Ninguém esqueceu a história de Roberta Miranda com o Gustavo Lima, lembra? Do segurança? Do segurança? Do segurança, exatamente. Quando ela ia ao camarim do Gustavo Lima, que não estava passando bem aquela noite, e teria que fazer um show, e ela foi impedida com muita agressividade, com total falta de educação, é o mínimo que a gente pode dizer, de entrar no camarim do Gustavo Lima, de quem ela sempre se considerou amiga, e ela estava lá para ver o show, para ver o Gustavo, e realmente ir lá prestigiar o cantor. E ela foi maltratada, ela foi tirada de lá, ela praticamente foi expulsa do camarim, do palco, de qualquer lugar das dependências que ela tivesse ali. Então a Roberta, ela andou falando num podcast, o Vlad vai explicar melhor essa história para a gente, antes dela falar disso, inclusive, teve um outro problema aí com a Roberta Miranda, que o Vlad também vai contar para a gente, mas olha, quando a Roberta toca nesse assunto, e nunca mais ela tocou, lembra disso? Nunca mais ela tocou nesse assunto, de tão chocada que ela ficou, de tão humilhada que ela se sentiu naquela situação, nunca mais ela falou esse respeito. Passou aí um ano, dois anos, três anos, agora que ela vem abrir o jogo, e que ela conta a história por completo, gente, e realmente dá para imaginar o que ela passou ali. Era mais ou menos o que a gente tinha percebido já, e tinha comentado, só que de um jeito sem pano agora, né? Sem pano, e o Vlad começa a contar para a gente agora, vamos lá. Olha só, Sônia, essa história da Roberta Miranda, pegou todo mundo de surpresa logo que ocorreu. Porque na época, o que aconteceu? O Gustavo Lima estava fazendo um show, e ele estava no camarim. E a Roberta já estava aguardando a mais de uma hora do lado de fora, para poder dar um abraço no Gustavo Lima. Sim. Ela descobriu que o Gustavo Lima ficou esse tempo todo no camarim, porque ele estava doente. Sim. A Roberta Miranda pegou o telefone, ligou para o médico dela, o médico de confiança da família da Roberta, e falou, olha, escuta, se por um acaso o Gustavo precisar de algum atendimento, você está disponível para vir aqui para atendê-lo? Claro, Roberta, precisar pode chamar. Ok. Roberta tentou chegar no camarim, tentou falar com o Gustavo Lima. Mais preocupada ainda ficou quando soube que ele estava doente. Chegando lá, não pôde entrar. O Paulão, que é o segurança do Gustavo Lima, proibiu a Roberta Miranda, falou, cara, deixa eu te falar, você está me estranhando? Porque eu só vim aqui para dar um abraço no Gustavo Lima, e aí ele teria xingado a Roberta Miranda, o clima teria ficado bem complicado, pesou mesmo o clima lá, e aí depois disso a Roberta foi para as redes sociais e fez um desabafo na época. Sim, sim. Aí ela explicou o que aconteceu. Só que muita gente não sabe que a Roberta se sentiu muito ofendida com o que aconteceu lá. A Roberta, inclusive, queria ajuizar uma ação contra o Paulão, e ela falou, eu vou entrar com essa ação. Só que quando ela descobriu que essa ação poderia prejudicar e colocar o Gustavo Lima no processo, ela falou, não, então para. Tá. Não vou seguir com essa ação. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o inverso. O Paulão entrou com uma ação contra a Roberta Miranda. Meu Deus do céu. E essa história já vem, Sônia, de um tempo... E é só história do avesso. Só história do avesso. Essa questão judicial, tem muita gente falando assim, ah, a Roberta tem ranço do Gustavo Lima, ah, que treta é essa. Não. Na verdade, ela foi maltratada pelo segurança, segundo as palavras da própria Roberta. Aí, essa semana, ela esteve no podcast Inteligência Limitada do Rogério Vilela, e lá, ela decidiu falar tudo. Ela falou assim, olha, eu não... Sinceramente, eu não quero falar a respeito disso. Mas o Rogério convenceu a Roberta e, finalmente, ela deu a versão dela e contou tudo o que aconteceu. Então, tem um trecho que eu trouxe aqui para o programa para a gente debater e o pessoal de casa saber o que realmente aconteceu. Porque está todo mundo perguntando, ela tem ou não tem ranço do Gustavo Lima? Olha, eu sempre tive essa impressão, desde o começo dessa história, o Gustavo Lima, ele não se manifestou. Impossível ele não ter sabido dessa história que foi para a mídia toda. Todo mundo publicou isso que aconteceu. E se é sua colega, se tem o respeito profissional, que a Roberta mostrou por ele, o tempo todo, não só um respeito, como um carinho, uma amizade, você passa, no mínimo, a mão no telefone e se desculpa pela situação, pelo constrangimento que ela passou, por ela não ter podido chegar perto dele, nem quando ele já estava subindo a rampa para fazer o show, por ter sido xingada, porque foi isso o que aconteceu. Nada disso até hoje. Até hoje. Então, se você se omite, você é cúmplice. E foi exatamente isso que ele fez. Olha a falta de respeito, a falta de coleguismo, a falta de empatia, a falta de tudo, de um artista, que ela admira, eu acho que admirava, e que o Brasil inteiro ama. Está errado, pisou feio na bola. Nunca, nunca é tarde para se pedir desculpa, para se corrigir um erro. Então, Gustavo, se na época, talvez você estivesse tão doente, tão atrapalhado, tão estressado, sei lá o quê, você não tomou a devida atitude, então agora que você está sabendo, está vendo, está conhecendo mais detalhes ainda, dessa situação e conversa com a Roberta, no mínimo, por uma questão de respeito profissional. Você está devendo essa com toda certeza.